de estabelecimentos que de comércio de roupa ou de sorvete não tinham nada, o forte fumo brabo, Halime. Sim, Rodrigo, olha só, policiais da Dizze de Jaú estiveram ontem à tarde no bairro Padre Augusto Sani, um bairro bem conhecido dos policiais, onde lá encontraram então uma sorveteria e uma loja de roupas que na verdade estava sendo comercializado, então drogas, especificamente maconha do tipo bucha e também flor. E também tinha rachixe, viu Rodrigo? Durante essa operação um homem de 33 anos então foi preso ontem à tarde em Jaú. Esse homem ele vendia esse tipo de maconha, especificamente flor e bucha. E de acordo então com a Polícia Civil, equipes da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizze, eles cumpriram também mais quatro mandados relacionados ao tráfico e associação ao tráfico de drogas. As investigações revelaram que o suspeito estaria associado também a outras pessoas, inclusive menores de idade, para venda ilegal de entorpecentes. Quando os policiais chegaram até o imóvel, um rapaz de 16 anos que estava sentado em frente a uma dessas lojas saiu correndo do local. Bom, ele tentou escapar, viu Rodrigo? Mas não deu certo porque ele foi alcançado pelos policiais que encontraram ele. Cinco porções então com esse jovem estava, cinco porções de maconha embaladas. Ao ser questionado, o menor disse o seguinte, confirmou que sim, ele vendia droga a mando do líder do grupo. Pois é, o líder do grupo é esse homem de 33 anos. Sendo o principal suspeito, esse homem de 33 anos, ele foi encontrado na loja que vendia sorvetes, viu? Os policiais encontraram ele lá nessa loja que aparentemente vendia sorvete, mas também vendia drogas. No local da sorveteria foi encontrado uma faca com resquícios de maconha dentro de uma gaveta que estava bem próximo do caixa. Em cima do balcão também havia uma balança com mais resquícios de maconha. E na loja de roupas foi encontrado uma porção bruta de maconha, mais uma faca também contendo droga, uma pequena bolsa com valores em dinheiro, provavelmente produto de tráfico, além de anotações sobre o tráfico de drogas. E também dentro de um veículo foi localizado uma bolsa com porções de maconha tipo bucha, como eu disse, um pequeno tablete também da droga, tipo prensado e uma balança de precisão. Bom, o suspeito informou que na casa dele tinha mais drogas, mas ele disse que era só para o consumo dele, viu Rodrigo? E lá também tinha valores em dinheiro. As equipes então, os policiais foram para o local, mas encontraram lá maconha e rachixe. Bom, nos outros endereços, alvos das buscas, nada de listo foi localizado. O homem então, de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores. Também foi determinada a apreensão do adolescente de 16 anos. Toda essa operação em combate ao tráfico de drogas aconteceu ontem em Jaú, ontem à tarde, ali no bairro Jardim Padrisane. Volto com você, Rodrigo.